A trajetória de Tsunade dentro do Free Fire é inspiradora. Há mais de dois anos jogando e se dedicando, ele conta que seu início não foi nada fácil. Ele disse que não tinha condições de comprar um PC potente, então começou jogando com o que ele tinha. Era um notebook bem simples, que precisava colocar o ventilador embaixo, porque ele superacrescia e desligava durante as partidas. Não para com isso mesmo, nem que eu queria não. Ficar falando pra eu parar de jogar até que peguei o primeiro salário, aí ela já começou a botar mais perto. O dia tá lindo, clima ensolarado, mesmo assim eu continuo trancado no quarto. É que eu tô focado, tem 4x4, só peço a Deus que proteja meus aliados. Pois é, no início tô sozinho, né? Quando eu crescer não vem pro meu pé. São vários mandadão que testam a nossa fé, mas se tiver mandado voltar de ré. Usa essa letra pra desabafar, os que eu amo pensavam que iam me apoiar. Uh-lá-lá, me viraram as costas e começaram a criticar. Mente a milhão, pensamento em desanimar. Tipo o tio nove, eu é o gato rico. Sempre bem treinado, com bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, minha meta é desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Eu virei a madrugada, né? Acordei cedo treinando, né? Eu fui humilhado e ninguém botou fé. Agora quer tá perto, volta a de ré. Tudo no esforço, nada é fácil demais. Se vier criticar, eu só vou falar mó paz. Menor não desanima, porque Deus é bom demais. Já já cê tá estourado lá, fazendo as lives. Passando na Blitz, eles mandam eu encostar. Se eu posto um vídeo menor, vem me retear. Depois que eu tô no topo, o meu ovo quer babar. E ainda tem coragem de pedir pra divulgar. Eu sei bem que a minha hora vai chegar. Vou acreditar, vou acreditar. Eu sei bem que Deus vai me abençoar. Vou acreditar, vou acreditar. Pois é, no início tô sozinho, né? Quando eu crescer, não vem pro meu pé. São vários mandados, é um que testa a nossa fé. Mas se tiver mandado, voltar de ré. É tipo o tio nove, e eu é gato rico. Sempre bem treinado, com bolso cheio de dinheiro. Posso fazer nada, minha meta é desse jeito. Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo. Fim. 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 Amém.